São fantásticos 20 anos da Torta da Maria em São Paulo e quase há um ano aqui em São José. E Eduardo, hoje tem convidado especial. Temos. A Cristina, que é uma vizinha, frequentadora assídua. Vamos ouvir a palavra dela. Eu conheci a fantástica Torta da Maria através do Eduardo. E aí ele vem contando do processo todo dele de abertura da empresa, falando da reforma. Muito entusiasmado com tudo. Eu e meu marido, nós resolvemos conhecer. E nós levamos uma de cada sabor para experimentar em casa. E assim, todo mundo adorou na minha casa. O recheio da Torta também é maravilhoso. Muito, muito, muito bem feito, bem recheado. A massa é super leve. Eu recomendo que se é bom para mim, é bom para outras pessoas. É assim que eu penso, né? Pela qualidade, qualidade muito boa. Tudo muito saboroso. Então, eu recomendo. E qual o endereço? Alameda José Paula da Silva, número 29, Vila Betânia. Agora, se preferir comer no conforto da tua casa, tudo bem. É só fazer o pedido pelo WhatsApp ou pelo QR Code que está no canto da sua tela. A fantástica Torta da Maria. A felicidade é comer bem. Vem para a Torta Maria. E aí